Mas antes, veja essa história. Meu nome é Luísa e hoje eu vou contar a minha história. Eu me casei com o Sérgio muito nova. Namoramos dois anos e ele foi meu primeiro namorado. E quando tinha 18 anos, nos casamos. Na época parecia a melhor coisa ser feita. Mas assim como muitos casais que passam por isso, eu acabei me arrependendo. Não por não gostar dele, mas por eu não ter tido experiências com outros homens. Eu fantasiava, mas não era a mesma coisa. Depois de 25 anos, ao lado de uma pessoa, o vínculo muda. Eu gostava dele, ele sempre cuidou de mim. O Sérgio tinha o jeito dele, sempre muito fechado. Nunca foi uma pessoa de fazer amigos. Nós não tivemos filhos. E ele fez uma vasectomia porque nunca quis ter filhos. Enquanto eu, acabei desistindo do meu sonho de ser mãe por ele. A nossa vida era bem solitária. A minha, mais ainda. Pois ele ainda trabalhava e convivia com muita gente. Já eu, passava o dia todo sozinha. E quando muito, ia até a casa de uma amiga. Depois que eu me casei, eu me mudei pra capital. E a minha família ficou toda no interior. Quando a minha irmã me ligou dizendo que o Tiago, o meu sobrinho, estava vindo pra São Paulo fazer faculdade, eu fiquei feliz por ele ter passado no vestibular. Ela me disse que ele não tinha onde ficar e me perguntou se podia ficar em casa. Eu achei ótimo. É claro que eu tinha que consultar o Sérgio. Mas ele, certamente, não seria contra. Ele mesmo sempre gostou muito da minha família. Sempre gostou que eu os recebesse em casa. Eu não tinha nenhuma predileção por esse sobrinho. E pra falar a verdade, nós nem tínhamos muito contato. Já fazia alguns anos que eu não o via. Na hora, eu liguei pro meu marido pra dar uma resposta pra minha irmã. E o Sérgio falou que não havia nenhum problema. Eu fiquei feliz. A minha vida andava numa rotina tão sem graça Eu sei que, de repente, uma visita em casa poderia ser uma boa. O meu marido foi buscá-lo na rodoviária e parecia estar gostando de ter o nosso sobrinho por perto. Pra mim, era como se ele fosse um filho. Mesmo não o conhecendo bem, dava pra ver que o Tiago era muito educado e muito solícito. Ele estava bastante empolgado com a faculdade e com a mudança e foi logo contando sobre o curso. Era um menino cheio de sonhos. Dava gosto de ouvir as coisas que ele tinha pra falar. Eu sentia que o Tiago trazia alegria pra nossa casa. Era disso que eu estava precisando. Alguém pra cuidar. Ligamos pra minha irmã, a mãe dele e dissemos que estava tudo bem. Eu decidi conversar com o Tiago. Já faziam dois meses que ele estava em casa e eu achava que ele ficava se esquivando por medo de estar nos incomodando. Mas pra mim era um prazer tê-lo por perto. Aos poucos, ele foi se abrindo comigo e passamos a nos conhecer melhor. Ele era bastante maduro pra idade dele e no fim, ele acabou me contando que não gostava de sair porque os rapazes da idade dele só queriam saber de baladas. E ele não era assim. Ele me contou que já tinha tido um namoro sério mas que se viu obrigado a terminar. Eu insisti pra ele me contar o que realmente havia acontecido mas ele não quis contar. Pra mim era uma surpresa e aos poucos, estava encontrando nele um amigo uma pessoa com quem eu podia conversar. O Tiago e eu acabamos nos tornando confidentes passávamos bastante tempo juntos de vez em quando íamos dar uma volta perto de casa eu acabei falando sobre o meu casamento as minhas frustrações por não ter tido um filho eu estava com 43 anos e agora era tarde pra pensar nisso mas ainda me vi assombrada pela culpa de ter deixado o tempo passar eu me sentia fraca me sentia uma mulher submissa a minha vida não tinha sentido eu nem sabia porque estava casada com o Sérgio ele me entendia, me aconselhava e dizia que eu deveria buscar a minha felicidade o Tiago era muito carinhoso comigo ter atenção de um homem daquela forma era algo inédito pra mim eu falava de mim ele contava um pouco dele eu insistia pra que ele me falasse daquela namorada sentia que ele ainda gostava dela e foi aí que ele me contou que ela tinha 42 anos era apenas um ano mais nova do que eu eu não sei ao certo quando começou a rolar um clima entre nós eu vivia carente era uma mulher frustrada, solitária e ele ainda estava sofrendo por essa namorada que tinha mais ou menos o dobro da idade dele éramos um alento um do outro ele me dava esperanças e eu comecei a ficar confusa quando percebi que os meus sentimentos por ele fugiam do meu controle nós passávamos o dia todos juntos às vezes mal conversávamos mas o simples fato dele estar por perto me tranquilizava é claro que depois eu comecei a ficar cada dia mais nervosa pois ele me encarava ele me provocava quando nos beijamos pela primeira vez eu tive a certeza de que ele era o homem que eu sempre esperei a vida toda é claro que havia muita culpa e muito medo afinal, ele era o meu sobrinho filho da minha irmã tinha menos da metade da minha idade eu era uma mulher casada e não era tão simples por mais que tudo me levasse na direção contrária eu não podia dizer não àquele amor ele também estava confuso mas o Tiago me dava segurança me dava um amor, um carinho que eu achava que não merecia nós decidimos que iríamos nos entregar um ao outro mas a gente não sabia o que fazer ele me dizia que deveríamos viver um dia de cada vez que não tínhamos que nos preocupar com o futuro que tudo daria certo que não se importava com nada desde que eu o desejasse do mesmo modo eu estava apaixonada pelo meu sobrinho e ele por mim como eu poderia fugir dessa paixão? eu fazia de tudo para não dar bandeira com meu marido mas o Sérgio começou a se incomodar não pelos motivos certos ainda bem ele dizia que eu andava muito grudada com o Tiago e não gostava disso ele achava que o nosso sobrinho fosse gay porque ele nunca saia de casa não tinha namorada não fazia coisas que outros jovens da idade dele faziam era sufocante para mim ter essa vida dupla eu não gostava de enganar o Sérgio mas ao mesmo tempo eu andava tão feliz que isso era o de menos quando meu marido estava em casa o Tiago ficava na maior parte do tempo estudando no quarto eu ficava ansiosa eu contava as horas para o dia seguinte para quando estaríamos sozinhos novamente o meu medo era que o Sérgio desconfiasse de alguma coisa mas ele pouco prestava atenção em mim nós levamos essa vida dupla durante mais ou menos seis meses nós estávamos a sós nos entregávamos àquele amor proibido tudo ia muito bem até que um belo dia o Sérgio chegou em casa mais cedo bem mais cedo e nos flagrou na cama ele não conseguia acreditar eu fiquei desesperada e ele ficou violento o Tiago vestiu a roupa e saiu correndo o Sérgio me falou o diabo dizia que aquela era a pior traição que eu poderia fazer diz que não queria me ver nem pintada de ouro que eu havia jogado fora todos os anos em que passamos juntos tudo que construímos juntos ele começou a pegar as roupas e colocar na mala dizia que ia me dar a opção de sumir antes que ele me matasse mas eu tinha que sumir mesmo e nunca mais aparecer pois se ele me visse novamente se eu viesse pedir alguma coisa pra ele ele com certeza me mataria eu pedia perdão mas isso o deixava ainda mais irritado eu já sabia que ele jamais me perdoaria quando eu me vi na rua com uma mala eu entrei em desespero toda a segurança que eu construí nesses anos todos havia caído por terra o Tiago me tranquilizava ele não estava tão assustado quanto eu conforme fomos conversando eu comecei a ver que de certa forma poderia ser bom romper com tudo aquilo a gente se apega a certas coisas que não nos trazem nada de bom o meu casamento era uma dessas porque afinal eu tinha que me contentar com tão pouco ele me abraçava dizia que a gente ia ter uma vida o Tiago teve a ideia de ligar pra mãe dele ele parecia não ter medo algum dizia que queria sumir a nossa relação o Sérgio já havia ligado pra toda a nossa família e contado o que tinha acontecido naquela altura do campeonato todos me culpavam por seduzir o meu sobrinho e não havia o que argumentar eu era a vilã da história eu havia traído meu marido um rapaz que podia ser o meu próprio filho um rapaz que podia ser o meu próprio filho um rapaz que podia ser o meu próprio filho